Fala pessoal, sou o Shake e vamos para mais um vídeo aqui no mini índice no dólar para nosso EAD ShakeTrades, nosso EAD www.shaketrades.com.br. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal já para aproveitar os vídeos que eu vou deixar na playlist aqui, é só para inscritos na playlist desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo vai estar a playlist, tá? Só entrar ali, tá? Tem tudo que você precisa para começar a operar, tem as corretoras, tem todos os dados que você precisa, está na playlist aqui, tá? E se você quiser aprender também um pouco mais, eu tenho um material selecionado, gratuito, que é só você que está no nosso canal de materiais, só entrar no nosso grupo ali, você vai ver, vai puxar acima ali, vai ter o nosso canal de materiais, está bem selecionado, bem legal para você acompanhar o seu gráfico, olhando, melhorando a leitura de mercado, é essencial que você, quando consegue já ler melhor o mercado, é essencial para a sua dinâmica de ter melhores lucros, então você vai conseguir segurar um pouco mais as suas emoções aí, aplicando estratégias básicas, simples e deixando o mercado te dar o teu dinheiro, tá? O que a gente teve aqui, hoje, durante o dia aqui, eu tive aqui uma venda, nesse ponto aqui, alvo nesse ponto, a gente queria buscar um ponto aqui, aqui ó, esse ponto aqui ó, ele deu alvo nesse ponto aqui ó, 93,300, a partir do momento desse ponto aqui ó, a gente teve uma compra, esse top aqui atrás, e o alvo era aqui ó, e o alvo era aqui, tá? Galera que segurou, pegou todo o movimento, já bateu as metas aqui ó, alguns batem a meta logo cedo, e outros bateram a meta aqui nessa alta, após esse movimento aqui, após esse movimento e o rompimento da tendência, a gente teve um trade dentro do gatilho aqui, tá? Dentro do gatilho, onde deu um trade legal aqui também, galera que já é acostumada, conseguiu pegar, e a gente teve essa venda, tá? Novamente essa venda e rompimento da tendência e continuidade da tendência de alta, tá? A gente tem um stop aqui ó, quem tava vendido aqui, a gente tem um stop pra finalizar aqui o dia, aí eu já não estaria mais na sala, então eu já deixo determinado um stop aqui pra justamente você não ser pego de surpresa se de repente ele vem rápido aqui acima, tá? E o que que a gente tem pra amanhã aqui no índice? O índice aqui está em tendência de alta, tá? Tá no topo, tá pessoal? Ele tá bem no topo, e o que eu posso encontrar aqui pro índice? Ele pode vir testar aqui ó, ele pode vir testar esses pontos aqui, e continuar ainda a tendência de alta, tá? Trabalhar aqui e continuar a tendência de alta, eu vou, aí eu vou com preço, caso ele venha romper, venha romper esse ponto aqui ó, caso ele venha romper, voltar aqui, ele às vezes abre aqui acima, às vezes ele abre aqui acima, né? Vem testar aqui, tá? E só venha cair aqui ó, ele pode vir só caindo aqui, tá? Ele pode vir buscar esse ponto, fazer uma correção aqui ainda, tá? E ficar trabalhando aqui ó, nessa região aqui, pode acontecer isso aí também amanhã, tá? E eu vou, vamos aguardar aqui, ele tá no topão, tá? Esse é o topão do preço, né? Ele é o topo, topão é esse aqui, voltou a entrada nesse ponto aqui, voltado nesse ponto, a gente faz a venda e tenta vir com ele, tá? Faz a venda, tenta vir com ele, se ele não ultrapassar, se ele não ultrapassar esse ponto aqui, ele pode às vezes testar aqui ó, testar aqui, vir abaixo e a gente vai fazer a venda desde cima aqui, tá? Não ultrapassando esse ponto, não ultrapassando esse ponto, ele pode testar esse ponto, tá? Trabalhar aqui e ganhar alta, e aí seguimos a tendência de alta, certo? Basicamente é isso aí, e a gente vai acompanhando junto, tá? É um dia difícil porque o pessoal abre muito acima e o pessoal quer fazer venda já, então a gente tem as métricas certas justamente pra gente não cair nessa de fazer vendas e... E aí a proteção foi bem barata aqui, né? Era um stopzinho aqui de 180 pontos, só que pra pegar 600, então é interessante esse trade, que foi interessante, tá? As pessoas têm medo, né? De assumir um stop e não deixa o preço frio. Quem tá começando? Quem tá começando agora vai aprender a se desenvolver nisso, tá? Você vai aprender a entender o porquê do seu stop, porquê você ter um stop no ponto correto, porquê que você dá uma entrada e aguarda o preço de se desenvolver, tá? E o preço acaba se desenvolvendo e o negócio vai dando certo. Com o tempo você vai se soltando, se destravando e melhorando sua análise, você vai melhorar o seu trade, o seu operacional, vai melhorar a sua atitude frente ao que o mercado tá mostrando pra gente, então você vai se desenvolvendo, tá? Ninguém nasce pronto nisso aqui, isso aqui você tem que estudar, tem que tá acompanhando, observando, observando as dicas, principalmente quem tá no EAD, acompanha e observa. A gente já fala, ó, esse dia não tá legal, o dia tá bom, o dia a gente vai fazer bastante dinheiro. Não, esse dia a gente vai fazer a meta e sair fora. Por quê? Porque esses detalhes aí que vão fazer a diferença lá na frente. Você vai economizar, poupar tempo e poupar dinheiro de perdas. A galera costuma tentar fazer trade de qualquer jeito e acaba perdendo, perdendo, perdendo. Sendo que se você aprender a entrar bem, tomar um estopinho, segurar um trade melhor, você vai fazer sempre um trade de qualidade. O interesse nosso é sempre que você faça um trade de qualidade, um trade de paciência e que tome a decisão. Essa decisão que demora para o iniciante aparecer com ela, assim, ele fluir, ela vir, né? Ela florescer essa decisão que geralmente você fica, você não aceita o que você perde. Você aceita, assim, o mercado vai pra lá porque eu quero que ele vá pra lá. Não vai, o mercado não faz isso. A gente segue conforme o mercado tá mostrando pra gente. A gente não manda no mercado. Tá, pessoal? Então tem que estar atento a isso aí. Vamos dar uma olhada no dólar. O preço, ele tá nessa consolidação aqui. Tá? E o que podemos ter aqui no dólar? O preço pode vir buscar aqui, ó. Tá? Ele pode romper aqui e seguir a alta aqui, tá? Ou ele vem aqui, ó. Ou ele vem mais uma vez testar aqui, trabalhar aqui nessa região, tá? E voltar a buscar uma altazinha, tá? Pode fazer algo nesse sentido, tá? Pode fazer algo nesse sentido aqui. Tá? Se eu subir, romper de uma vez aqui e buscar a alta, tá? Ou ele faz esse movimento aqui e depois ele volta a buscar a alta. Caso ele rompa esse ponto aqui, caso ele rompa esse ponto aqui, ó. Ele rompeu esse ponto aqui e segurou aqui, ó. A gente vem buscar esse fundo aqui, tá? Pode voltar esse fundo ou ele volta a continuar numa queda aqui. Tá? Então vamos estar atentos a isso aqui, tá bom? Esses dois pontos em que eles se encontram aqui, esses pontos principais onde eles se encontram, geralmente o preço fica trabalhando muito, muito nessa região aqui até ele tomar uma decisão aqui de confirmação, tá? Que é o rompimento desse ponto aqui, o rompimento desse fundo aqui pra ganhar uma tendência, tá? Senão o preço volta e fica consolidado aqui nessa região, tá bom? Não é difícil de operar assim nessas regiões, mas a gente vai tirando de letra aí, a gente vai acompanhando junto e pegando o que dá e às vezes deixando vocês de fora, que vocês estão no EAD, tirando vocês do mercado pra não ter prejuízo nesse tipo de mercado, tá? Em dia de mercado bom a gente pega tudo que dá, em dia de mercado ruim a gente entende, aprende e fica pronto pras próximas. Ok, pessoal? É isso aí, tamo junto, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho